Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que está tudo ótimo? E hoje um vídeo que eu falei que não ia ter esse ano nesse canal Mas o que? Flopei minha meta de gastos, então hoje o vídeo é de... Unboxing Antes de mais nada, vocês já sabem né, por favor se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo Eu também tenho uma loja de produtos de resina, tá? Todos os links estão aqui, a gente tem brinco, marcador, bandeja e é isso, vamos começar com as comprinhas Eu fiz compras na SUB e fiz compras na Amazon E aí eu vou mostrar pra vocês primeiro da SUB, tá? Vou mostrar esse Ah, tinha uma promoção que tinha um link de livros que estavam com 40% de desconto, tá? E aí eu aproveitei E esses dois livros aqui saíram pra mim por R$6,92, tá? Essa compra aqui, o total dela foi de... com... frete É, o total dessa compra aqui foi de R$65,92, tá? Tá incluso R$7,00 de frete Mas eu tinha R$50 e alguma coisa, R$58,00, R$56,00 de cashback na AMI, tá? Que é um dos aplicativos que eu uso pra quando eu compro, eu vou lá, uso esse aplicativo pra fazer o pagamento E recebo dinheiro de volta Eu uso dois, eu uso o Mélios e a AMI Vou deixar os dois aqui embaixo porque a gente faz muita, muita diferença Quando você vai resgatar esse cashback, tá? Pra você gastar com outras coisas É... Rainha do Aro da Escuridão estava R$28,00 E Senhor das Sombras estava tipo R$32,00, tá? Com essa promoção E na Amazon, normalmente, eles ficam na média O mais barato que eu vi foi... Esse daqui foi R$39,99, tá? Essa edição, claro que não é edição holográfica lá da primeira edição, mas tá tudo bem Então, aqui a gente tem Senhor das Sombras Que é o segundo livro, do Artifício das Trevas, tá? Então, cada livro saiu três e pouquinho por esse dinheiro que eu tinha na AMI, tá? Esse livro, ele tem... Vamos lá ver... 589 páginas De agramação tradicional, tá? Da galera Record A capa eu acho bonita Esse aqui, o mais barato que eu já vi na Amazon Foi por R$35,00 Mas eu não consegui comprar na época Eu não sabia, na verdade, se eu ia gostar Como eu tô gostando bastante dos instrumentos Eu resolvi comprar essa série aqui também E esse aqui é A Rainha do Ar e da Escuridão Esse aqui é o terceiro livro, tá? De agramação também é a mesma Mas esse livro, ele é maior Ele tem 724 páginas, tá? Agora, esses livros aqui Também, da mesma forma que o outro Saíram com 40% de desconto E aí, eu vou até pegar no celular Pra poder ver o preço Porque na nota, normalmente, eles colocam o valor real, tá? Vamos ver O primeiro livro é... Foi R$17,99 Que foi o livro da seleção da KeraCast Nessa versão, gente, de capa dura, tá? Eu achei R$17,00 um valor super bom Normalmente, ele fica R$19,90 Na Amazon, de capa broxura E eu não li esses livros Por isso eu comprei Eu acho... Então, eu li a The Adult, né? Vamos ver o que eu vou achar Ele é da editora seguinte De agramação, ok, também E ele tem 359 páginas É, dos dois próximos livros Que eu vou mostrar pra vocês Também foi desse valor R$17,99 Porque o outro é A Elite, tá? E a Escolha Todos de capa dura Eu decidi comprar só a trilogia Não decidi comprar os outros lá Que eu nem sei qual que é o nome Pra falar a verdade Porque o pessoal falou muito mal, né? Então, como eu não sei Se eu vou gostar ou não Resolvi comprar a Trilogia inicial Todos eles são de capa dura Como eu falei E esse livro Eu queria, na verdade Na verdade, na verdade Ele foi 24 e 23 Eu criei ele na versão de Lufo Tá? Que ele é todo emborrachado E tal Mas aí, né? Que é Mil Anos de Solidão Do Gabriel Garcia Na verdade, eu nem sei O que eu vou achar desse livro A Aya fala muito bem Por isso que eu comprei E ele é da Editora Record Por isso que eu bati o olho assim Eu vi que a Diagramação dele Era uma diagramação Que eu conhecia muito bem E ele é um livro que tem Ele não é super fino, tá? Não sei o que eu vou achar desse livro Ele tem 446 páginas, tá? Achei num tamanho legal Achei essa capa bonita também Eu, na verdade Eu esperava um livro super fino Agora vamos pra Amazon Eu comprei alguns livros Que na verdade, gente Ultimamente Eu tô lendo tanto Que Tá meio difícil, sabe? Lembrar das outras coisas Eu não lembro direito O que eu comprei Nem faz tanto tempo assim Porque Eu dou tipo Dois dias Ah, lembrei já Dois dias que eu fiz essa compra Veio super embaladinho Vou começar por esse livro aqui Que vai ser um livro De leitura conjunta Eu vou até abrir ele Ele foi R$45 Eu falei pra vocês Perguntei, na verdade Se alguém queria ler comigo Então Eu vou fazer a votação No meu Instagram Se vocês querem Que a gente inicie esse livro Tipo dia 20 de fevereiro Pra poder dar tempo Ou dia 1º de março Eu acredito que vai ser Dia 1º de março Então Se você quiser participar Ainda dá tempo De você comprar o seu Exemplar O link, né? Pro livro Tá aqui na descrição Se você puder usar o meu link Eu vou agradecer muito Que é O Amiga Imaginário Do Steve Chaboski É um livro de terror E por que que eu falei Pra gente ler em conjunto? Ele é da Record Meu Deus Enfim Porque eu tenho medo, tá? Christopher tem 7 anos Christopher é novo na cidade Christopher tem Um Amiga Imaginário Christopher tem uma missão E se ele não cumpri-la Todos vão pagar Muito caro por isso E assim Do autor Best tellers A vantagem de ser invisível A gente vai ler eles Lá naquela outra Plataforma Que eu tô fazendo live Como eu falei pra vocês Eu acho que eu já falei Esse aqui Todos os dias Então o livro tem um alto relevo Assim Achei bem bonito Mas tô com medo já Tô com medo E o box Esse é um box Que eu queria comprar Desde quando Eu terminei de ler Clube dos Canalhas Tá? Eu não sei se esse livro Passa antes Se esse livro Passa depois Porque vocês sabem Que eu sumi assim E ele ficou muito tempo Fora de estoque Aí ele entrou Aí eu falei pra Rafa Amiga Entrou de estoque de novo Aí ele saiu Aí ele voltou Agora de novo Aí eu comprei Tá? Que é A série Escândalos e Canalhas São três livros Foi 70 reais Esse box A gente sabe que Eu achei o box Bem bonito assim Da editora Gutenberg A gente sabe que Livros de romance De época São mais caros Tá gente? O primeiro livro É A cilada para o Marquês O terceiro livro Só esse Bem encapado Que engraçado Amor para um escocês E o terceiro livro Perigo para um inglês Eu sei que é um romance De época Agora exatamente Que cada um desses livros Se trata Eu não sei falar pra vocês Tá? A diagramação Muito, muito boa Eu achei bem bonito Bem Eu achei bem bonito O início do capítulo Eu gosto muito Muito, muito Da Sarah MacLean Então Eu não tinha comprado Antes realmente Porque gente Eu não tinha dinheiro Porque se eu tivesse Eu teria comprado Eu acabando O Clube dos Canários Eu já tinha comprado Esse box Vamos para a última caixa Eu acho que aqui Tem só dois livros Eu acho Não tenho certeza Não tenho não E esse livro Ele vem na edição holográfica Mas gente Que saudade de abrir as caixas Assim Enlouquecidamente Na foto do ódio Mas não estou dando mais Que é a dama da minha noite O artifício das trevas Tá vendo que esse veio holográfico Os outros Nem sei onde que eu coloquei agora Aqui Esse é o terceiro Engraçado, né? Que esse é o primeiro livro Veio na edição holográfica E o terceiro livro Não veio Ai Ela era recorde Mantendo seu padrão Sempre O próximo é um livro Hot, tá? Foi R$19,95 Dessa série Que eu li Eu não sei Qual que é o primeiro Qual que é o segundo Então Eu estou comprando Os mais baratos Eu li um que eu achei Que era livro único Tá? Que é o Mr. O E gostei Sim Achei que é um livro legal Para passar o tempo E aí eu comprei esse aqui Que é do irmão dele Então eu vou poder ler, né? Agora sim Por agora Que é a Bem safado Ele é o mestre das ferramentas E sabe usá-las como ninguém Meu Deus Olha É muito podre, tá? É da Lauren Blake Tipo, muito podre Essas frases Enfim É da Faro Editorial Esse é o segundo livro Que eu tenho da Faro Editorial Eu gostei muito de ler Achei a diagramação Bem boa E os preços são ok Também Só um Que Tá R$32 Que eu não comprei, né? Não sei como Eu acho que são quatro Ou são cinco livros Desse, gente Nossa Que livro bonito É Aí eu não comprei Porque Tipo, se eu fosse comprar Todos de uma vez Só E Eu achei que ia Ficar pesado Então eu preferi Comprar De outros temas Entendeu? De outros Gente, será que esse livro Tá manchado? Ele é assim Pera Esse livro foi o livro Mais caro, tá? Teve três Inscritas que me indicaram ele Ele foi R$34,97 E ele nunca Abaixou Nunca, nunca Aí a menina Foi e falou pra mim Assim Jazz Ele é desse jeito, tá? Ele é da Fábrica 231 E ele nunca Fica mais barato Que isso Que é da Nana Paolet Eu não sei se ela é brasileira Eu acho que não Ah, tá, gente Essa fábrica 221 Ela é da Editora Roco, tá? Que aqui tá www.roco.com.br Que legal Que é Dessa coleção Violeta Que é Redenção de um Cafajeste Ele tinha Não sei se ele tá Com 4 estrelas e meia Ou com 5 estrelas Mas ele foi muito Bem recomendado E olha o corte dele É rosa Essa capa aqui Não gostei Agora essa Eu não achei feia Eu não achei Breg igual o outro, tá? E eu não sei falar Também pra vocês Do que se trata A diagramação É ótima A folha dá impressão Que é folha de bíblia Mas não é Eu achei essa Da diagramação Bem boa, tá? E Ele 558 páginas E ele tem Essas partes rosas Assim, depois eu falo Pra vocês, né? Porque foi O favorito de várias pessoas Assim, não foi só Essas três Outras pessoas me indicaram Também Arthur Moreno É um conquistador nato Bonito e poderoso Vive cercado Por lindas mulheres Que costuma Usar até cansar Que costuma, né? Ele costuma usar Um rei do seu próprio mundo Então, gente É isso pra hoje Espero muito Que vocês tenham gostado E tchau Tchau